Qual surpreendente foi pra você finalizar isso? Na verdade, eu não fiquei muito surpreso, até porque eu tava treinando bastante Jiu Jitsu, né? Eu sabia que ele era um cara muito forte, um cara que quando eu segurasse ele ia me botar pra baixo. Por mais que eu treine o wrestling, é um cara que treina a vida inteira, então é muito difícil de defender a queda desses caras. Mas se cair por baixo, eu tava bem treinado no Jiu Jitsu e graças a Deus consegui finalizar. Perdi, me perdi, você pegou? Ele não estava muito surpreso por isso, porque ele não treinou muito Jiu Jitsu. E ele sabia que o cara era muito forte e muito forte, mas o Jiu Jitsu é muito... ele está incluindo muito Jiu Jitsu. Como você achou da sua performance hoje em geral? O que você achou da sua performance de uma forma geral? Eu achei boa. Eu acho que aquele velho ditado brasileiro, gol de placa, gol de bunda é gol. Eu vim aqui pra vencer, eu tentei, óbvio que eu sempre tento nocaute, mas todo mundo quer me botar pra baixo, não sei o que acontece. Por isso que eu tô treinando bastante Jiu Jitsu, porque eu sei que pra trocar maitai com alguém é difícil. Os americanos são muito bons de wrestling, então eu tô muito contente com a performance. Eu tô muito feliz com a performance. Eu vim nocaute, mas as pessoas estão tentando me botar, então eu sei que eu tenho que tentar treinar um pouco mais Jiu Jitsu. Mas um ganho é um ganho, é o mesmo Brasil, um gol é um gol, de qualquer forma que você entende. Então, eu tô muito feliz com o ganho. E agora, você quer voltar direto? Você quer dar um tempo antes de voltar? O que você quer fazer? Não, eu quero lutar. Eu tô quase um ano parado. Foi uma opção do UFC me deixar parado, mas pra minha cabeça até que foi bom. Eu consegui me reconstruir, conseguir mudar o meu jogo. E eu desci de categoria pra buscar o cinturão. Desci pra ser o campeão, desci pra ser o melhor. E eu ainda não consegui soltar meu muay thai, ninguém deixou. Mas eu tenho certeza que se alguém deixar, eu vou derrubar. Eu fui na divisão para ser o melhor, para ser o campeão. Eu estou procurando realmente deixar o meu muay thai mostrar. E eles não me deixaram deixar isso até agora, mas eu quero fazer isso. Eu realmente quero voltar lá em breve. Eu não tenho lutado em um ano. Não foi minha escolha, foi por causa da UFC. Mas eu acho que foi bom. Foi um bom momento pra eu pegar minha cabeça no lugar. Mas sim. Como é o seu filho? Você é um pai? Ah, seu filho já nasceu? Não, aqui 20 dias. Tomara que não tenha nascido. Minha esposa vendo a luta. Eu até proibí ela de assistir. Mas agora eu quero curtir um pouco meu filho. Mas esse ano eu ainda quero lutar. Eu vou ser um pai de 20 dias daqui daqui. Espero que meu filho não tenha nascido. Com a minha esposa assistindo isso. Eu realmente pedi ela não assistir. Então eu quero gostar de ser um pai. Mas eu ainda quero lutar novamente este ano. E como foi eu no campo esperando um filho? E como foi fazer um campo inteiro esperando um filho? Foi foda. Tipo... Foi explotivo. Porque a gente tem que ter uma conta de tudo. Chá de beber, chá de fralda. É fralda pra lá, é fralda pra cá. Minha casa só tem fralda, cara. E eu precisava lutar. Então assim, é muito difícil. A gente tem que focar na família. Mas ao menos tem que focar no trabalho. Foi bem difícil isso. Foi muito difícil. Você tem que focar no trabalho. Mas também tem que focar na sua família. E cuidar de tudo. Minha casa está cheia de fralda. Então foi muito difícil. Tchau, tchau.